Padrão de magnata E esse é meu kit no gelo E a culpa é de quem, rapaz? Esse é o kit no estilo magnata Firma milionária Pisante, Nike, gel Tapa e chato de Ferrari Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária Que te ilusão da firma Pisante, Nike, gel Tapa e chato de Ferrari Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por isso eu gasto mesmo A minha firma é milionária E a invadir os bares Quem conhece corajoso Só camarote, vip No estilo de próstata Não custe o antivás Se acordam dezoito quilômetros E o traje é lançamento Escutar E o cheiro do perfume Exalando a sensação Eu tô roubando a cena E no final da noite Ela pergunta qual vai ser Vamos pra minha mansão Vou te mostrar Suíte, hidromassagem, presidencial Pra postar uma foto do Instagram E aproveitar a noite Se eu dar Mulher por uma noite Tem muita Estilo magná Tá firma, milionária Pisante, Nike, gel Na pista, tô de Ferrari Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por esse eu gasto mesmo A minha firma É milionária Que de ilusão da firma Pisante, Nike, gel Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por esse eu gasto mesmo A minha firma É milionária Quem chega primeiro Na fonte Bebe água E se é Qual que estilo Patrão de Magnata Que tipo Que ilusão Estilo magná Tá firma, milionária Pisante, Nike, gel Na pista, tô de Ferrari Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por esse eu gasto mesmo A minha firma É milionária Que de ilusão A minha firma Pisante, Nike, gel Estilo magná Pra que guardar dinheiro Se morrer, não levo nada Por esse eu gasto mesmo A minha firma É milionária É invadir os bailes Quem conhece E se é Boquitilusão Brasília E de quem é a culpa Rapaz E invadir os bailes Quem conhece Só camarote Vip No chulo De prostituta Não puxa o anjo Não se muda No chulo Não se abenço O chulo E o cheiro do perfume Aproveite a noite, escuta o que eu vou dizer Mulher, por uma noite tem muita Estilo magná, da firma milionária Pisante, Nike, gel, na pista, tô de ferrado Pra que guardar dinheiro, se morrer eu não levo nada Por isso eu gasto mesmo a minha firma Que de ilusão da firma Pisante, Nike, gel, na pista, tô de ferrado Pra que guardar dinheiro, se morrer eu não levo nada Por isso eu gasto mesmo a minha firma Que de ilusão da firma Quem chega primeiro na fonte bebe água limpa, hein? Kit, ilusão Patrão de maquinata Esse é meu kit ilusão, hein? Esse é o kit ilusão, novinha